O Brasil é um país-chave para a indústria global de alimentos. Temos à nossa disposição um agronegócio de excelência, uma das biodiversidades mais ricas do planeta, instituições de pesquisa com conhecimento científico robusto e capacidade logística para a distribuição de produtos alimentícios. Esse cenário também nos dá a certeza de que podemos liderar o mercado mundial de proteínas alternativas, deixando de ser apenas o celeiro para se tornar também o supermercado do mundo. Diversificando a nossa matriz econômica, podemos abastecer nosso país, conquistar o mercado internacional com sabores únicos e contribuir para a preservação do meio ambiente, gerando impactos positivos na economia local. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós somos grandes produtores de commodities. No entanto, nós também somos grandes produtores de produtos de transformação. Desse contexto de um cenário mais complexo, de uma alimentação mais balanceada, uma necessidade para o país de agregar valor aos seus produtos, passar a ser não só o grande provedor de alimentos, o grande celeiro do mundo, mas também o supermercado do mundo. Investir em processos agroindustriais e em transformação, inclusive, na área de alimentos e para o mercado de proteínas alternativas vai nos colocar num patamar maior de competitividade, seja para o abastecimento interno ou para compor a pauta de exportação desse tipo de alimento para o mundo. O Brasil, como um grande produtor agropecuário, ele detém o know-how e a estrutura de exportação. A segurança alimentar do globo conta em boa parte com a contribuição do Brasil. Então, são grandes produtores rurais, grandes cooperativas de produtores, grandes empresas que têm na chave bons canais de distribuição. Como levar esses alimentos para outras partes de maneira segura, garantir não só a segurança alimentar, mas também a segurança do alimento. Trabalhar em parceria com clientes, trabalhar em parceria com outras companhias, nos cria um sistema que realmente permite que os produtos brasileiros viajem. Eu acho que isso é um passo crítico e a gente não deve minimizar o papel de colaboração que tem para o desenvolvimento dessa indústria de plant-based. Nós temos aí uma avenida, literalmente, para correr. É uma avenida com players importantes, players de peso, mas nós não estamos em posição de desvantagem nenhuma com relação a eles. Como é um mercado ainda incipiente, como ainda é uma tecnologia incipiente, e o Brasil tem uma tradição em pesquisas nas áreas biológicas, nas áreas agrárias e de saúde, né? São exatamente essas mesmas áreas que podem trazer o desenvolvimento necessário para que nós tenhamos aí um papel de destaque dentro das proteínas alternativas. Eu acho que a questão da inovação e tecnologia seguramente são pontos fundamentais para a gente liderar o setor, porque se a gente considera que o Brasil já tem uma vocação natural de ser muito competitivo na produção de grãos e das commodities básicas, que são o ponto de partida, né, para o plant-based, se a gente colocar em cima disso tecnologia e inovação, mais a parte de conhecimento do consumidor, do que vem de demanda e quais são os problemas do consumidor que a gente precisa solucionar, eu não tenho dúvida que a gente feche esse gap rapidamente. Eu tenho muita confiança que a gente tem estrutura e recursos para fazer isso. Não tenho dúvida que o Brasil tem condições de liderar e eu não tenho dúvida que o Brasil tem a missão de liderar. O Brasil hoje, né, tem vínculos de negócio com mais de 150 países onde a gente faz todo esse abastecimento. As condições de campo e as condições tecnológicas estão aqui. As condições de consumo e as condições de exportação, quando a gente fala de proteínas vegetais, elas estão aqui. Quem tiver o melhor produto, quem tiver a melhor equação de valor, esse sim vai ser o vencedor e o Brasil nisso tem todas as condições para chegar lá. Vemos, na realidade, uma oportunidade muito grande hoje no setor quando falamos de a categoria de plan-based. A categoria de plan-based, pelos nossos estudos aí com a ADM e vários parceiros, poderia apontar, na realidade, aí uma categoria que pode valer até 25 bilhões de dólares lá para 2030, né? E 40%, mais ou menos, dessa oportunidade está nas Américas. Então existe, sim, uma grande oportunidade para o Brasil ser parte desse jogo. E, além de tudo, o Brasil pode ser um fornecedor de outros tipos de proteína, né? Hoje em dia, o plant-based é muito dependente de soja e a proteína de ervilha, mas o bioma brasileiro também tem uma capacidade, eu acho que, de fornecer proteínas alternativas a essas, com algumas questões nutricionais e operacionais para poder desenvolver produtos que podem ser diferenciais no futuro. Então o Brasil, ele varia entre o segundo e maior produtor de soja do mundo. E o feijão é a nossa segunda leguminosa em termos de produção. É o curso mais produzido no país. Então quando a gente fez a tomada de decisão de começar a decidir qual cadeia produtiva nós escolheríamos para a produção de ingredientes plant-based, não foi à toa que a gente escolheu o feijão, né? Foi justamente por ele ser a nossa principal pulse brasileira, né? Com essa cara de Brasil. E a gente realmente aposta que o feijão será a nossa primeira grande proteína alternativa para esse mercado plant-based. Parte desses ingredientes podem vir e virão da própria biodiversidade, né? Seja por enzimas, seja por micro-organismos, ou mesmo por novas plantas, que podem dar origem a novos ingredientes, novos insumos para essa indústria. Ou mesmo através de bancos de células que nós podemos fazer para alimentos cell-based, por exemplo. Meu entendimento da importância das proteínas alternativas para além do novo mercado, para além de uma demanda do consumidor, para além de um processo de diminuição do uso da terra para a produção de gado, é a gente entender as proteínas alternativas e principalmente a linha de carnes cultivadas como um elemento muito importante para a conservação da biodiversidade, em especial da biodiversidade da fauna. Eu vejo que nós temos aqui um potencial enorme de trazer uma diversificação para o cardápio proteico no mundo, com produtos de origem animal da floresta, mas que são carnes cultivadas e que o recurso que vem da produção, da industrialização desse produto, a gente possa reverter para a conservação desse animal. O mundo inteiro está atrás de tecnologias que sejam mais sustentáveis e a gente sabe que a produção, o aumento da demanda e a produção contínua de proteína animal pelos padrões convencionais, ela tem um limite e a carne cultivada vai com certeza agregar valor de sustentabilidade em todas as cadeias de produção de proteína animal. Eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa nas carnes cultivadas, como que a gente pode usar essa nova tecnologia, esse novo mercado, para uma releitura da cultura amazônica em termos gastronômicos, que é muito importante, porque se as pessoas não enxergam na floresta o seu quintal, no sentido de que é de lá que tira a sua segurança alimentar, a sua soberania alimentar, nós temos um problema, porque aí a floresta não tem conteúdo, ela só tem forma. A carne cultivada, ela só vai ser factível se a gente exercer a tentativa mínima de tirar isso do papel. E hoje, não é uma questão de, ah, será que a gente vai conseguir colocar a carne cultivada na mesa? A pergunta é a que preço a gente vai conseguir colocar essa carne cultivada na mesa? Muitas pessoas veem com desconfiança qualquer nova tecnologia, né? Isso é um padrão, eu acho que é um padrão recorrente, é uma coisa humana, esperada, né? Mas eu acredito que isso vai ser rapidamente superado, porque essa tecnologia, como várias outras tecnologias novas, elas vêm em benefício do consumidor, né? Ela vem em benefício da humanidade. Mas a gente tem que entender que todo o caminho de revolução, e a gente está vivendo a maior revolução alimentar da nossa história, todo o caminho de revolução, ele passa, sim, por algumas dores de deixar algum passado para trás. E é isso que a gente vai ter que saber, né? Quais são as coisas que a gente vai ter que deixar para trás para colocar uma nova forma de comer, uma nova forma de operar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí